Shorty Line, marcar os tanques 18.000 essa E 5.000, vai dar quase a XP Vou lá na Shorty Shorty B-Line, 8 da noite Não coloquei Grip? Bom, vamos sem Grip, dane-se Pô, ir lá no PIR não é uma boa ideia Mas não vamos ter que ir, né? Não, vamos lá no PIR É verdade Não vamos ter que ir Vamos ter que ir Vamos ter que ir Para ir a sua espécie Falei, Kepco! Falei, Falei! Que é o boss? Aqui não né, senão eu poderia me acertar. É o boss. É o boss. O que é isso? Boa noite, suca! 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 Boa noite! Boa noite, suca! 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 Ok A gente ta vendo alguém Tch A f tu, fér, tch Tch, zaproe, что ты батон в будку закидывая ? Olha aqui vai ficar uma bicha ruim Morre não porra O boss foi o primeiro que eu matei Aí depois eu matei um guarda costas aqui do lado de fora Esse aqui ó Agora tem mais um boss ali É um guarda costas ali Só que o guarda matou o outro cara O outro cara tá quieto agora Morreu 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 Não vou conseguir levar os dois coletes. Ah não, olha onde esse cara tava velho, ele tava deitado aqui. Ah não, olha onde esse cara tava velho, ele tava deitado aqui. Ah não, olha onde esse cara tá velho, ele tá velho, ele tá velho, ele tá velho. Claro que ele tá. Muito pesado, mano. Por favor, esteja aberto. Tá alegorizada. God demais. Tem que respeitar. Como é bom ter sorte de vez em quando, né? Como é bom ter sorte de vez em quando. Tchau, tchau. 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 Tchau.